Você já sentiu medo de ir ao banheiro? Pois você sabe que quem sente medo mesmo de entrar no banheiro feminino é a mulher trans, rapaz. É o depoimento que você vai ouvir aqui e já deveria ter ouvido antes. Já. Eu tenho, eu tenho mais coisas. Manda ver. Eu ia parar aqui, mas o pessoal está trazendo umas coisas no chat e eu vou ir um pouquinho mais longe no discurso do Nicolas para chegar no ponto que o pessoal está falando no chat. Ah, tem mais? Tá. Vamos lá. Tá. Ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Aqui, a questão do banheiro. Primeiro, é muito interessante ver o Nicolas, como que o Nicolas coloca a questão, né? Ah, um homem de dois metros de altura entrando com a sua filha dentro do banheiro, né? Quando no discurso faz essa imagem extremamente assustadora, porque vamos e comemos. Você imagina uma menina e daí entra um cara a dois metros de altura no banheiro atrás dela. Você realmente é uma imagem assustadora. Mas a realidade não é bem essa, né? A realidade, se a gente for lembrar, eu até estava procurando aqui, eu achei. O Nicolas, ele teve um histórico aí com o banheiro, né, Álvaro? Pô, como um menino aí, né, de 15, 16 anos, já tem toda uma ousadinha e toda uma fala, uma narrativa pra poder te acusar de transfobia caso você não aceite o constrangimento que ele está fazendo dentro do banheiro. Isso aqui aconteceu no Colégio Santa Maria, em Belo Horizonte. E se você é pai e mãe, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho um recado pra você. Ele mandou a irmã fazer isso, gente. É isso a história. Mas é o banheiro que é pequeno. Mas é o banheiro que é pequeno. Tá, vamos lá. Só o ponto é, é o marmanjo de dois metros de altura entrando atrás de uma menininha no banheiro? Não, é o marmanjo mandando a irmã ir a sediar uma menina que está na escola, adolescente, menor de idade, dentro do banheiro. Então, a imagem que ele pinta, o marmanjo de dois metros entrando atrás da menininha no banheiro, a realidade. O marmanjo mandando a irmã filmar uma menina adolescente dentro do banheiro. Deixando bem claro aqui, eu conheci algumas pessoas que lidaram, que deram apoio a essa menina lá em Minas Gerais. E esse cara transformou a vida dessa menina no inferno, sabe? Tem mais coisa? Sim, teve muita gente que, por causa desse vídeo, foi atrás dessa menina. Foi saber quem era a menina. E deixar bem claro, até eu estou comentando isso porque teve muita gente falando no chat dessa questão do banheiro, inclusive citando um caso da UNB e tal. Deixa eu dizer para vocês, gente, uma coisa sobre isso. Aí, falar da minha experiência pessoal como pessoa trans, como mulher trans. Acredite, a gente tem muito mais medo de encontrar vocês dentro do banheiro do que vocês têm de encontrar a gente. Eu estou falando sério. Logo que eu me assumi, eu passei muito tempo deliberadamente evitando não só ir em banheiro quando estivesse fora de casa, mas até tomar água, tomar refrigerante, tomar um suco, passar o dia inteiro passando sede para não ter que ir no banheiro e correr risco de encontrar uma pessoa lá, uma mulher lá que resolvesse encatar de um barraco, que resolvesse chamar segurança. Entendeu? Nossa, sabe o que eu estou concluindo? A gente fica discutindo mulher trans e banheiro e ninguém pergunta se é mulher trans, como ela se sente no banheiro feminino. Eu nunca tinha ouvido uma mulher trans falar como ela se sente de entrar no banheiro feminino, Sofia. Eu nunca tinha ouvido na minha vida um depoimento a respeito disso. Álvaro, eu tive que me treinar... Isso é um erro meu ou é um erro da cultura que eu ainda não ouvi isso? Caralho, cara. É um erro da cultura, né? Eu nunca ouvi uma mulher trans falar sobre... Quantas vezes eu ouvi essa discussão pelo viés da direita maluca e eu não ouvi uma mulher trans me falar... Caralho. Cara, eu tive que me treinar para voltar a usar banheiro porque eu sentia... Assim, tipo... Porque eu... Tipo, eu pensava... Não, eu tenho um direito, é algo que eu tenho direito de fazer, mas, assim... O medo de encontrar uma maluca lá dentro que resolve chamar o segurança para cima de mim é muito grande. E a gente fala do banheiro, mas isso vai... Todos os espaços segregados por gênero, né? Você vai comprar uma roupa e entrar no provador, você vai fazer exercício no vestiário da academia. cara, as pessoas cis, elas não têm noção do quanto que elas atrapalham a nossa vida, porque para as pessoas cis é muito natural entrar em espaços segregados por gênero, né? Então, nem percebe o que está fazendo. Vocês não têm noção do quanto isso afeta o nosso cotidiano, o quanto isso afeta a nossa forma de vida, que o medo irreal do cara de dois metros de altura entrando atrás da menina, o quanto que esse medo irreal causa medo em nós do tipo de reação que podem ter para a gente. E pode ter certeza que para cada um caso de... de... eventualmente alguma mulher aí que foi agredida dentro do banheiro feminino por uma pessoa trans, tem outras dezenas que... da qual a gente, às vezes, nem fica sabendo, porque nem vai sair na mídia de mulheres trans sendo agredidas por causa disso. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes. E deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo. É verdade. mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes. Jamais. A Nestlé tem 2 mil produtos. São 2 mil marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.